Bairro Subipiruna, em Araguari, e este aqui é o final da rua Amélia Araújo. Aqui, vocês podem perceber que ela é uma ladeira e muita água desce em dia de chuva. A água desce tão forte que gerou uma cratera, uma verdadeira vossoroca aqui no fundo da rua, onde tinha um terreno que nem existe mais, como você pode acompanhar pelas imagens. O Camilo, que é morador aqui dessa região, já fez várias reclamações, já buscou o Ministério Público e o problema até hoje não foi resolvido. Não, o problema ainda não foi resolvido e hoje mesmo eu entrei em contato com o doutor Bruno com relação às providências que estão sendo tomadas para que venham solucionar esse problema seríssimo que está nos deixando sem dormir, a verdade é essa. Hoje, com essa precipitação de chuvas tão grande nesse período, nós estamos ficando bastante preocupados e nós temos problemas ainda de crianças virem aqui brincar e pode ter uma fatalidade aqui. Isso não foi resolvido o mais rápido possível. Como é que isso começou, Camilo? Olha, começou com pequenos desbarrancamentos lá no fundo, né, dessa vossoroca, que nós, nesse período, nós entramos em contato com a Secretaria de Obras. Eles vieram e dizem que estão já quase a licitação quase toda pronta, entendeu? Sobre o dinheiro já está liberado e a partir de quinta-feira, que o doutor Bruno me posicionou hoje, que começariam a tomar algumas providências. Então, isso aí é um problema seríssimo. A gente não pode chegar nem muito perto, que tem que tomar um certo cuidado. A partir dessa rachadura aqui no chão, a gente já não pode passar mais, porque não dá para saber se tem terra aqui por baixo. Aqui, logo no início, você pode perceber ali que tem uma cerca que existia, né, quando ainda tinha terra no local. Mas a terra foi toda para baixo, o desmoronamento foi tamanho, que hoje a cerca fica dependurada aí, dependurada no arame enfarpado, e realmente você pode perceber a proporção do buraco. Agora, é aguardar e buscar uma resposta aí das autoridades, que tem que tomar providências em relação a este problema que afeta o bairro Sibipirona, aqui em Araguari.